Assim, depende do tipo de criacionismo também, a gente pode ter uma abordagem subjetiva ou objetiva. Então, do tipo assim, para mim faz sentido que Deus exista e que criou todas as coisas, isso é subjetivo. Eu não posso usar isso como argumento para outras pessoas, porque elas vão ter a subjetividade delas. E o objetivo seria, bom, existe uma evidência assim, é sábado que eu consigo avaliar publicamente, com métodos que todos concordam, calcular probabilidades, aí seria uma evidência objetiva. Agora, o tipo de criacionismo que a gente está defendendo, ou a nossa abordagem ao criacionismo, pode ser totalmente objetiva, pode ser totalmente subjetiva, pode ser uma mistura das duas também. Então, o criacionismo em si, ele não precisa ser subjetivo, ele pode ser totalmente objetivo. Então, o estudo de criacionismo pode ser, inclusive, feito por uma pessoa que não acredita em nada do criacionismo. A pessoa simplesmente vai pegar afirmações do criacionismo e vai estudar objetivamente se aquilo pode ou não pode, se tem evidências contra ou a favor. Então, teoricamente, uma pessoa para estudar criacionismo, ela pode fazer de forma objetiva, sem acreditar no criacionismo. Então, claro que existe um viés que, às vezes, a pessoa simplesmente fecha os olhos para algumas evidências, vai ressaltar outras. Então, a gente pode dizer que podemos fazer um estudo objetivo e, inclusive, sem viés, se a pessoa que está fazendo o estudo o quiser. É possível fazer estudo sem viés, mas é muito difícil acontecer. Porque, mesmo que a parte que a gente esteja investigando esteja sendo feita de forma rigorosa e objetiva, às vezes, a gente simplesmente está fechando os olhos para todo um conjunto outro de evidências. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É possível, teoricamente, mas é raro acontecer. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.